Nilsson Cesar, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo do país, esteve em Limeira no último sábado para um workshop com os profissionais das rádios Educadora e Estéreo Som. Há quase 40 anos na Jovem Pan, ele narra os principais clássicos de futebol brasileiro e já tem diversas Copas do Mundo no currículo, além de ter transmitido por anos corridas de Fórmula 1. Nilsson contou como foi o início da sua carreira, vindo do interior a São Paulo, começou sendo o quarto narrador da equipe esportiva da Jovem Pan, era conhecido como Caipira de Sorocaba e hoje é uma das principais referências na área. A grande escolha é o interior, o profissional raiz, aquele que sai mesmo é o profissional do interior, então o que eu posso falar é o seguinte, se você está contente no lugar que você está, fique feliz, fique contente, faça com o coração tudo, independente do veículo que você esteja trabalhando. Nilsson mostrou grandes momentos da sua carreira que também o emocionaram durante o trabalho. E um dos gols mais importantes que já narrou, o centésimo de Rogério Senne, a época goleiro do São Paulo, foi um deles. Afinal, dificilmente um goleiro voltará a atingir esta marca no mundo. Rádio Jovem Pan Respirar o jornalismo e amar o que faz. Esta foi a lição deixada por Nilson César. É vida, se você tirar o rádio da minha vida, é a mesma coisa que tirar o ar que eu respiro. É, o rádio é vida, o rádio é o principal veículo de comunicação do planeta. Nada bate o rádio, ainda a gente tem a vantagem agora que a gente usufrui da televisão, entendeu? A gente usufrui dela ainda, né? E a experiência junto aos profissionais da educadora Estério Som? Ele diz que aprendeu muito mais do que ensinou. É, legal, mas eu não estou ensinando, eu estou aprendendo, né? Porque toda vez que a gente interage, a gente aprende. É diferente de só ensinar, a gente aprende muito. E eu acho que o grande segredo é você acreditar sempre, não desistir jamais, ser um profissional extremamente sério e responsável, curtir dia a dia tudo aquilo que você está fazendo com a alma, com o coração e entender que a sorte não existe. Existe sim o encontro da oportunidade com a capacidade. Existe sim o encontro da oportunidade com a capacidade de comunicação do planeta.